Afinal de contas, Fábio Gomes, o que você fez aqui oito anos atrás? Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal e dessa vez a gente vai dar um rolezão com vocês por São Paulo, mostrando um pouquinho da nossa história. Vai ser meio que um tour na nossa vida, misturado com a nossa vida por aí. Ei, Luluce, a gente vai ver a tua primeira casa, onde você morou a primeira vez com a gente. Ainda não tinha ringa, era só você, rainha. Tô terminando só de ajeitar minhas coisas e a gente já vai. E o Fábio provavelmente também, olha o barulho dele. A gente tá aqui na região da Augusta, em São Paulo, e a convite da Motorola a gente vai mostrar pra vocês algumas experiências e o que a gente mais gosta na cidade, alguns lugares também que a gente não conhece e alguns lugares que foram muito especiais pra gente marcar a nossa história. Começou a sessão de nostalgia, né Gomin? É nóis, tio. A gente tá aqui nesse sobradinho super charmoso, na região da Augusta, que é a Fan House. Mas já fechou e a gente não casou nela, Fábio. É aqui que a gente se conectou, em São Paulo. Mais ou menos uns oito anos atrás, eu vim aqui na Fan House com um amigo meu, o Rafa. Era aniversário da minha amiga, quase oito anos atrás. É, porque ele namorava a Flávia, que é amiga da Isa. O Fábio tava meio à toa na vida e falou... Perguntei pra ele, ah, o que tu vai fazer hoje? Ah, vai aniversário da Flá. E ela ia fazer a festa aqui na Fan House. É bom, beleza, não tô falando nada. Vamos lá, vou conhecer, vou ver o que acontece. Nunca tinha vindo na Fan House também. E aí, Fábio veio. Que a festa tá rolando, aí a Isa junto com a Flávia, eu olhei, ô, que é essa menina aí? Olha que é? E a gente começou a conversar e tal. E aí eu falei, ah, interessante. Aí a gente foi conversando, foi se aproximando, foi se aproximando. Até aqui no final, foi assim. Dizem que a mistura de aquário com gemes se conhece em lugares bizarcos. A gente nunca vai poder falar pro nosso filho, não vai pra balada, você não vai encontrar o amor da sua vida na balada. Nós. A Augusta tem muita coisa pra fazer. Além da vida noturna, também tem muita manifestação artística, muitos artistas independentes, cebos. Esperamos cá. Também tem muita movimenta de carro aqui. Olha. O rosto dos anjos. Olha, olha as páginas. Que coisa mais linda. Que serve um lugar muito nostálgico pra mim, porque é um passeio que eu fazia muito com o meu pai. A gente sempre passeava pra pegar alguns livros. Então, tudo material da escola, você consegue por um preço muito bacana também. De pessoas que, ah, compraram por determinado momento da vida, repassaram. E você comprar um livro, às vezes, que nem aquele do Augusta dos Anjos que eu mostrei. Gente, é tipo de muitos anos atrás. Então, uma coisa incrível de você tendo é reciclar o material. Agora a gente vai começar a dar uma decidinha na Augusta pra gente ir no brechó. Eu sempre quis conhecer e que muitas amigas minhas dizem que tem muita coisa bacana. Brechó é outra coisa que é muito legal, porque tem muitos achados. Você pode encontrar peça que é realmente antiga, assim, por um preço muito, muito legal. na maioria das vezes. Mas tem muita coisa que funciona muito. Olha quanta coisa que tem aqui em cima. É um universo à parte aqui, né, gente? Olha isso. Quero morar nessa prateleira de suéter e tricôs. Olha que delícia. Ficou muito selecionadinho. Ficou muita coisa. E bacana que tem desde grifo até pachado. Que faz as pontotinhas. Tipo, um disco real. A gente se conheceu lá na Augusta, como eu contei pra vocês. Mas onde a gente realmente se reencontrou foi aqui em Pinheiros. Parra Vila Madalena. Que é um bairro que a gente gosta muito, vocês já sabem. Mas especificamente essa rua, a Matheus Grow. Um, foi a casa da Lucinha. É o motivo principal da história, né? Olha o que tem aqui. Pracinha da Lucy, gente. Essa pracinha que é a da Lucinha. A Cassie. Onde? É mesmo. Olha lá, o Fabinho tá correndo pra tentar encontrar a Cassie. A Cassie era amiguinha da Lucy. Uma border collie marronzinha linda. Olha lá, acho que a gente vai conseguir pegar ela. É ela. A gente sempre encontrava ela, ela brincava com a minha cachorra. Você tá linda. Fazer tempo que eu não vi a Cassie, hein? A Lucy vai te mandar lembranças. A gente conheceu os cachorros da rua, né? A gente conhece as pessoas pelos cachorros. O nome do cachorro a gente não esquece. O nome do dono. Vem aqui, ó. Segunda casa dele em São Paulo e é primeiro início da nossa. É, a gente começou aqui basicamente, né? Eu, a Lucy, nesse apartamentinho de um dormitório. 45 metros quadrados com aquela jeguinha. É. A gente se divertia. Uma das coisas que a gente mais gosta nessa rua e que a gente sempre comenta. Porque essa rua tem tudo que vocês podem imaginar. Tem desde coisas de decoração, tem cafés, restaurantes, móveis antigos, reformados. É aqui que a gente tomou o nosso primeiro café. E o primeiro de muitos, na verdade, né? E agora a gente vai conhecer um outro lugar que muita gente falava pra mim que é uma delícia e que tem o melhor cookie de todos. Então eu quero provar. Vou tomar um cafezinho. Quantos cafés será que a gente já tomou juntos na nossa vida? Isso é uma conta difícil de prever. Mas eu vou fazer a minha, não importa o que é que a gente faz. O que você acha? O cabelinho. Eu sou bem certeza do café na vida. Confesso. É o cookie, né? É, é o cookie. Tá dando tilt porque tá com fome? Você viu o tamanho do cookie? Ele tem essa grossura, cara. Eu tenho muita vontade de pegar tudo ali. Eu tô ansiosa. Obrigada. O que tu pediu aí, Fabinho? Uma torrada, ela é 50% integral. O pão de queijo é vegano. E o meu é o cookie e um café coado, gente. Eu amo o café coadinho. E eu super roubei o pão de queijo do Fabinho pra experimentar, gente. Uma delícia. Eu acho que deve ser hoje batata doce ou mandioquinha. Mandioquinha. Mandioquinha, ela falou, né? E aí? Esse silêncio é meio Ana Maria Braga. Maravilhoso. Eu amo cookies. Assim, é crocante, é macio. E olha o chocolate que tem que pegar. Minhas amigas disseram que você vem aqui à tarde, no final da tarde, quando tá saindo, ele sai quentinho, imagina. Olha o desespero, olha o desespero. Eu amo, Maria. O bom dessa região é que é tudo super pertinho, então dá pra gente já ver aqui, ó, no Maps, antes de sair, pra onde a gente vai caminhando. E agora a gente tá indo pra outro lugar que é muito bacana aqui, que a gente gostava muito de matar um tempinho. Mais livros, hein? Mais livros. Aqui a livraria da Vila é bem legal, essa parte infantil, pra quem tem criança, porque ele tem vários eventos de leitura aqui, que acontecem no final de semana. Foi bem legal. Que legal esse aqui, ó. Ah! Ai, gente, que lindo! Eu não acredito que fizeram isso. Agora a gente pode ter filho. O mundo tá pronto. Esperando isso. Ela fica muito louca com livros. E aí, já deu? Já deu? Já avisei, né? Tá bem louca. Tô vendo aqui, onde é que é o nosso próximo ponto. É pertinho. E aí, já deu a hora. Vem pra cá, filha. Aqui nessa região tem muito lugar pra conhecer. Você vai caminhando, você vai vendo galeria de arte, exposições, lojas, restaurantes. Muita coisa pra fazer, ao ar livre mesmo. É muito legal pra você vir aqui, até mesmo sem pensar em nada no que você tem que fazer. E só ir indo, assim. É uma região que eu acho que inspira muito, sabe? Você vai andando, vai conhecendo outras coisas. E tem muita arte, muita cultura. Dá muito espaço pras pessoas. Isso é muito legal. Como vocês sabem, a gente gosta muito de manter esse contato com a natureza bem perto. E esse era um lugar que a gente sempre dava uma fugidinha. Ficar olhando, dando uma olhada na cidade, que tem uma vista super bonita aqui. Um lugar que a gente sempre traz os amigos, como são turistas, ou quando vêm de fora, não conhecem aqui. Mostrar que São Paulo não é só, né? Não é só prédio. Concreto e prédio. Afinal de contas, Fábio Gomes, o que você fez aqui oito anos atrás? Não foi bem o pedido, né? E não é bem assim que você conta com a história. Foi, mas deixa a gente com a gente. Eu falo pras pessoas, gente, foi aqui que eu e o Fábio, a gente oficialmente começou a namorar. E o Fábio conta pras pessoas o quê? Que a gente voltou a se pegar aqui. A gente voltou a se pegar aqui. Pra gente nunca foi nada tão formal. Foi acontecendo. E foi acontecendo e foi rolando. Sentou aqui, ele começou a jogar goiabinha em mim. Veio dessa árvore aqui, ó. Antes de mais nada, eu convidei a minha amiga pra dar uma volta. Eu vou dar uma base passeada, amiga. Vamos, vamos, então. Aí, nessa coisa de amiga, né? A gente tentou aqui, conversa, conversar. E aí, a gente começou a fazer grava de goiabinha. Oito anos. Oito anos. Caramba, é tempo, hein? Quanta coisa. Você me aguenta aí, baixinha. Parabéns. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Pra gente é muito especial relembrar esses momentos. Porque a gente tem uma conexão muito forte aqui, né? Na verdade, o Fabinho é do Sul. A gente se encontrou aqui, né? E, de certa forma, todo esse tour que a gente fez com vocês. Conta muita história pra gente, da nossa vida. Que foi realmente assim que a gente se encontrou e que começou tudo, né? E essa é a proposta da Relocidades. É você voltar a se conectar com a sua cidade. A contar histórias. A passar esses momentos realmente reais e que marcam a nossa vida. Então, usa a hashtag Relocidades pra contar também a sua conexão com a sua cidade. Eles colocam toda quinta-feira lá no perfil deles no Instagram fotos muito legais. Do Brasil inteiro. Então, aproveita. No site da Relomoto também tem várias dicas de lugares, passeios, bares, pontos turísticos. De vários lugares do Brasil. Pra conhecer também. Se aventurar com esses lugares novos. Passar pros amigos que também ainda não conhecem e tudo mais. Uma conexão real, sincera, aliada aí com a tecnologia. De uma forma pra deixar a nossa vida mais fácil também. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da nossa história. Um pouco da cidade de São Paulo pelos nossos olhos. Um beijo. Um beijo. E eu também.